Pessoal, eu começo o dia hoje com esse vexame épico do Alexandre Garcia. Ele disse mais uma mentira das dezenas que ele contou, centenas que ele contou durante a pandemia e tal. Agora ele veio com a conversa de que jovem não pode ser vacinado. Tirou mais uma vez fake news da cabeça dele e tal. E aí a CNN teve que abrir uma chamada especial no meio da programação pra desmentir o próprio analista político deles. Então eu vou colocar aqui pra vocês o trecho. Seguimos ao vivo aqui na nossa programação da CNN Brasil. Agora há pouco, no quadro Liberdade de Opinião, o jornalista Alexandre Garcia disse que jovens não precisariam tomar a segunda dose segundo as estatísticas. Aliás, tomar a vacina segundo as estatísticas. Para esclarecer esse tema, nós da CNN Brasil procuramos o infectologista e também diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kifuri. E aí pessoal, pra acelerar o vídeo aqui, porque nós temos outro tema pra falar, eu vou dar um resumo do que o especialista falou. Ele disse o óbvio, que jovem tem que vacinar. E ele ainda conclui o vídeo mostrando o número de jovens mortos. Então que essa doença é perigosa pros jovens também, etc. Além desta informação, acrescentamos que o registro para este ano de mortes de Covid-19 entre crianças e jovens é de 1.581. Isso mesmo, 1.581 pessoas entre 10 e 19 anos morreram por Covid-19 somente em 2021. Pessoal, e aí eu queria tratar isso aqui com vocês, né? Que o Rodrigo Pacheco continua com aquela conversinha mole de que há uma reunião entre os três poderes pra tratar da pacificação da relação, não sei o quê. Como se o Bolsonaro quisesse algum tipo de pacificação. É o Bolsonaro que provoca os problemas. O Bolsonaro, com 61% de rejeição, segundo a XP, né? Porque saiu hoje uma outra pesquisa do Poder Data, mostrando que a situação do Bolsonaro piorou, né? O Bolsonaro, na verdade, a reprovação já tá em recorde de 64%. E com a inflação, com essa destruição econômica toda, a cada semana que passa fica pior, né? Se daqui duas semanas sair outra pesquisa, vai tá pior do que essa. Por exemplo, as previsões do crescimento do ano que vem caem semana a semana. Agora já tá em previsão de 1,5% só, pra crescer no ano que vem. Mais de 200 instituições financeiras participam dessa pesquisa. Então, com a inviabilidade da via eleitoral, o Bozo vai trabalhar na única via possível dele se manter no poder, que é a via do golpe militar, simples assim. Artigo 142 da Constituição. Então, é uma interpretação esdrúxula, né? Do artigo 142. Então, eu vou colocar aqui a fala do Gabeira ontem, falando exatamente isso, que não adianta nada reuniãozinha. É, porque o Bolsonaro não quer acordo. Essas pessoas que dizem que estão pacificando, na verdade, elas estão apenas, pode ser, aplanando o caminho pro Bolsonaro continuar nas suas agressões. O melhor é reconhecer claramente que não tem trégua. Não haverá trégua entre o Bolsonaro e as forças democráticas, simplesmente porque o Bolsonaro tem como objetivo um golpe de Estado. Um golpe de Estado clássico, não é? Aqueles com os... Onde há, como a gente diz em Minas, onde há a fumaça tanque. Ou então, um golpe de Estado mais suave de amortecer as instituições. Ou um golpe híbrido, como o Sérgio Abrantes, o nosso cientista político, acha que ele pode fazer. Mas é isso que está no horizonte. Então, as pessoas com essa conversa de paz e de tranquilidade e tal, elas podem, pura e simplesmente, estar tapando o sol com a peneira. Não me impedindo que as pessoas vejam claramente as ameaças que nós estamos sofrendo. Pessoal, e aí, só pra matar a curiosidade, né? Eu entrei lá, pesquisei o que seria esse tal de golpe híbrido que o Gabeira falou, né? E achei no blog do Sérgio Abrantes, esse texto de quatro dias atrás. E aí, realmente, ele fala que existem dois tipos de golpe. Existe aquele golpe clássico do tanque na rua e existe o golpe século XXI, que seria o golpe que teve na Rússia, na Venezuela e na Turquia, né? Ou seja, o cara ganha democraticamente, forma uma maioria parlamentar e aí ele reforma a Constituição e destrói lá, por exemplo, normalmente o Judiciário, que é o único poder ainda independente. Aí destrói, né? Com o controle do Judiciário e tudo ele acaba destruindo também a imprensa livre e tal. Então, esse seria o golpe século XXI, né? E aí o Sérgio Abrantes diz que o Bolsonaro trabalha nos dois tipos de golpes, né? No golpe clássico, essa história de artigo 142, e lá e fechou o STF e o Congresso. Mas ele também trabalha na hipótese do golpe híbrido, né? Ele aparelhou a PGR, ele aparelhou a Polícia Federal, e a Bia Kissa apresentou uma proposta para aumentar o número de ministros do STF, e aí o Bolsonaro nomearia esses novos ministros, e eles diluiriam os ministros antigos, né? E aí o Bolsonaro passaria a ter maioria lá no STF. Aí não deu certo, ele sabia que isso apresentou outra proposta, dizendo para reduzir a idade de aposentadoria dos ministros do STF, para reduzir de 75 para 70 anos, e aí o Bolsonaro poderia agora já indicar mais dois ministros para o STF. Então, assim, o Bolsonaro tenta ir também pela via século XXI, né? Ele está com mais dificuldades porque todos esses que conseguiram dar o golpe padrão século XXI, eles tiveram um momento de prosperidade econômica, né? O Chávez teve um bom momento econômico ali ainda nos anos 2000. A situação do Chávez só desandou depois de 2012, né? Quando houve a reversão do superciclo do petróleo. O Erdogan na Turquia também teve uma recuperação econômica do país, que garantiu uma popularidade para ele, uma maioria parlamentar. E o Putin, né? Nem se fala, ele pegou o país destruído economicamente e conseguiu reerguer parcialmente. Então, e o Bolsonaro não conseguiu isso, né? Vocês estão vendo aí nessa sequência de reportagens que eu estou mostrando que o Brasil está em frangalhos economicamente. Então, o Bolsonaro tem a dificuldade de dar o golpe século XXI, até por isso ele flerta muito com esse golpe, o golpe antigo, né? O golpe padrão 64. Então é isso, pessoal. A gente volta aqui mais tarde com novas notícias. E aí E aí Tchau, tchau.